baseadas em evidências e voltadas para resultados. Essas são duas expressões que estão na moda quando se fala em políticas públicas. A gente deveria então deixar nas mãos da inteligência artificial certas decisões políticas? A Amazon tem a Alexa, a Microsoft tem a Cortana, a Apple tem a Siri e o Google tem o Google Assistente, todos movidos por inteligência artificial e baseados em alguma forma avançada de coleta de dados relativos às nossas preferências e necessidades. Com tantos dados à disposição, será que a gente está prestes a automatizar e reduzir certas imperfeições do nosso sistema político? Será que as leis não seriam um tipo de regulação antiquada, quando a gente tem à nossa disposição uma série de sensores e mecanismos que se alimentam de dados continuamente? Esse tipo de governança tem nome, regulação algorítmica. E é exatamente nesse tipo de regulação que está baseado no programa político do Vale do Silício. A regulação algorítmica funciona igual aos filtros de spam de e-mail, ou igual aos mecanismos que detectam fraudes em cartões de crédito. Não são regras fixas, é uma inteligência artificial que vai aprendendo de acordo com a ação dos usuários, justamente para conseguir prevenir novos tipos de fraudes e spams. Então alguém poderia perguntar, não seria uma boa usar esse sistema para tentar identificar fraudes fiscais, por exemplo? Sim, para isso ele seria eficaz, mas seria inócuo contra os verdadeiros culpados pela evasão fiscal, as famílias super ricas, que lucram com esquemas em paraísos fiscais, ou mesmo que aprovam isenções fiscais escandalosas. Nesse caso, a regulação algorítmica seria perfeita para assegurar um programa de austeridade, deixando intocados os verdadeiros responsáveis pela crise fiscal. E se os nossos celulares relatassem automaticamente quando vissem buracos nas ruas? Essa é uma tarefa perfeitamente possível de ser executada por sensores, mas tem outra que não é. Encontrar a resposta de por que há buracos. O mais provável seria a gente receber uma explicação monocausal, que vai dizer que existem buracos porque os funcionários da prefeitura não fizeram seu trabalho. É o equivalente a fazer a pergunta, por que as pessoas roubam o banco? E receber a resposta, porque é lá que está o dinheiro. É uma resposta formalmente correta, mas que não diz nada de relevante. Dispensar as explicações causais pode ser uma estratégia de negócios lucrativa. Um vendedor de carros pode saber que carros usados, de cor laranja, são mais seguros do que carros de cores comuns. Essa é uma correlação típica e real, revelada por análises de Big Data, sem ter que mostrar os motivos disso. O aprendizado de máquina não dá conta de compreender todas as realidades sociais que estão por trás disso. É mais difícil conhecer as causas, porque elas precisam ser estudadas a partir de vários pontos de vista. Já os efeitos podem ser apenas verificados e monitorados, sem se aprofundar nos porquês. Para isso, os governos estendem e multiplicam o controle. Governar os efeitos sem tocar nas causas. A regulação algorítmica é uma concretização desse programa político em formato tecnológico. Na segurança nacional já se usa a regulação algorítmica para monitorar o terrorismo. Os serviços de inteligência conseguiram reduzir o assunto a uma questão informacional de identificação de possíveis ameaças a partir de uma vigilância constante. Não se fala sobre história, sobre política externa. Em 2014, surgiu uma ideia na Inglaterra. Redução de impostos para os britânicos que deixassem de fumar, mantivessem o peso baixo ou bebessem menos. Um modelo de pagamento por resultados. O pressuposto tácito dessa proposta é que os doentes não só são um fardo para a sociedade, como eles merecem ser punidos. Não se pensa a saúde como uma questão coletiva. Se aponta aos problemas de saúde como deficiências pessoais, o poder das indústrias alimentícias, as injustiças de classe. Nada disso entra na equação. Uma pessoa pode usar dezenas de sensores. Pode ter um colchão inteligente. Pode até manter um registro diário das suas fezes. Mas essas injustiças continuariam não sendo vistas. Elas não podem ser captadas por sensores. É muito mais difícil monitorar as injustiças sociais do que a vida cotidiana das pessoas que estão submetidas a elas. O diabo não usa dados. Ao desviar o enfoque regulador do controle da prevaricação institucional e corporativa para os indivíduos, debates importantes na sociedade deixam de ser feitos. E a regulação algorítmica oferece a utopia de uma política à política. O que deveria ser um empreendimento comunitário, agora se transforma num espetáculo individualista, em que as soluções, que agora são chamadas de aplicativos, são adquiridas no mercado e não buscadas coletivamente na praça pública. A política acaba reduzida a apertar botões, como se fosse um rádio a ser sintonizado. Desacordos e conflitos não são vistos como resultados inevitáveis de diferenças econômicas ou ideológicas. São vistos como subprodutos lamentáveis da era analógica a serem resolvidos com mais coleta de dados. E qual tipo de estado é necessário para isso? Um estado pequeno não precisa de aparelhos sofisticados nem de servidores em massa para o processamento de dados. O estado ideal é o estado obcecado pela acumulação de dados. O princípio é o seguinte. O comportamento dos indivíduos é irracional, mas essa irracionalidade pode ser corrigida. Basta o ambiente atuar sobre nós, instigando-nos na direção correta. Esse seria o papel desse estado algorítmico. Um estado acumulador, algorítmico e instigador, que se basearia na combinação de uma economia compartilhada com sistemas de reputação. O esquema é, se você for honesto e trabalhador, isso vai gerar uma reputação online positiva para você. que vai se refletir numa rede de proteção digital super personalizada. O papel do estado seria então assegurar que a sua reputação adquirida no Uber, no Airbnb e em outras plataformas fosse líquida e transferível, capaz de proteger os indivíduos comprovadamente responsáveis das vicissitudes da desregulamentação. Mas quais seriam as fronteiras entre o bem-estar e a segurança? Quando o sistema operacional Android do Google viabiliza grande parte da nossa vida cotidiana, vai ser cada vez mais tentador para o estado usar esses dados para o controle sobre a gente. Isso deve expandir a presença do estado em áreas da nossa vida, hoje isentas de regulamentação. Um próximo Occupy Wall Street vai conseguir ocupar algo numa cidade inteligente? As pessoas vão escolher em paz o seu lazer do fim de semana? No episódio que vem, vamos falar sobre como as revelações do Snowden em 2013 revelaram para o mundo o enorme aparato de vigilância dos Estados Unidos sobre como proteger os seus dados pessoais. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!